O Comitê Financeiro da ExpoBel apresentou o resultado da exposição. A feira teve um lucro de mais de 300 mil reais. Em 10 dias, a 26ª edição do evento reuniu um público de mais de 320 mil pessoas, gerou novas oportunidades de emprego e, indiretamente, movimentou cerca de 90 milhões de reais. Todo este recurso arrecadado será destinado a projetos das instituições organizadoras da feira. A Rural Leite e a Sociedade Rural terão 20% cada. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico e a Associação Comercial e Empresarial, a CEFB, ficarão com 30% cada do superávit. É claro que tem vários fatores que colaboraram de uma forma decisiva para que isso acontecesse, mas especialmente a animação do público, a animação do expositor, porque nós vivemos um período de bastante otimismo e isso colaborou bastante. A gestão compartilhada foi boa. Nós fizemos a frente de um grupo de pessoas inteligentes das entidades, que colaboraram muito. E, claro, sem o Executivo Municipal junto, você não faz feira nenhuma, porque isso aqui é patrimônio municipal, patrimônio do município. Então, nós somos meros gestores. Então, foi positivo, valeu. Tivemos felicidade na questão dos shows, na questão também da beleza do parque, da atração do parque. O parque maior foi, isso foi passando uma informação verbal, pessoas para pessoas, além de toda a mídia contratada. Então, foi interessante, mas o principal mesmo é que os comerciantes e expositores foram muito bem, tiveram bons resultados também. Isso anima para a feira seguinte, em 2016. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Jovelina Chaves, os recursos que virão para a Secretaria serão investidos na estruturação do Centro de Inovação e Tecnologia. Então, nossa negociação foi justamente, junto com a CEFB, a Sociedade Rural e a Rural Leite, fazer uma negociação, uma ExpoBel compartilhada, voltada ao lucro de 30% para o Centro de Inovação e Tecnologia. Dentro do Centro de Inovação e Tecnologia, nós já temos uma governança, temos um planejamento até 2022, então, tem muito claro quais são os eixos que queremos desenvolver, que queremos trabalhar. Isso foi determinado junto a todos os ativos tecnológicos que são envolvidos nesse contexto do Centro de Inovação. Então, todo esse dinheiro que a gente viu que deu um resultado bacana, que é satisfatório, a gente quer destinar justamente a este setor, que é a Inovação e Tecnologia, e que vai ser administrado, gerenciado pela governança, não passa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, e sim, hoje o presidente do Centro de Inovação é o seu José Sanroso. Ele, juntamente com a governança, que vão dar destino àquilo que já está no planejamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.